Salve, salve! E aí? Tá tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Marcelo Iveira aqui. Bem-vindos ao canal Play Android. E neste vídeo eu vou mostrar pra você como ativar o Google Assistente, ok Google? Aí, no seu smartphone Android. Isso mesmo. Bom, tem muita gente que já sabe, né? Que já tá ativado aí, mas tem muita gente que ainda não sabe ativar. Então eu tô aqui pra te ensinar. Bom, e é claro, eu vou fazer algumas perguntas, digamos assim, cabulosas pro assistente de voz do Android aqui. É, vai ficar de cara com minhas perguntas. Será que vai responder, mano? Bom, vou deixar o assistente de voz aqui do Google meio maluco aqui com as perguntas. Então vem comigo que o show vai começar e cola aqui celular. Vamos ativar então o OK Google. Vem comigo. Pra ativar o OK Google, você precisa ter o aplicativo Google instalado aí no seu smartphone, que é esse aí, ó. Lá na Play Store você vai encontrar ele aí, ó. Bacana? Pra quem não tem, né? Geralmente ele vem instalado aí em todos os Androids, é isso. Às vezes, por algumas circunstâncias, você acaba desinstalando ele aí. Então se você não tiver, eu vou deixar o link dele ali na descrição do vídeo. É esse garoto aí. Beleza, eu vou entrar aqui nele. E vamos para a configuração. Você vai até ali os três pontinhos ali, ó, escrito mais. Agora você vai até configurações. E aqui em configurações, vai até Google Assistente. Muito bem. Agora é o seguinte, você vem até a opção Assistente. E agora você vai descer aqui e vai até a opção Telefone. E agora é só você ligar aí o Google Assistente. Ligou a chave, brother? Já era. Automaticamente também vai ligar a chave aqui do OK Google, aqui em Voice Match. Se não ligou essa chavinha aí onde eu estou te mostrando, ligue ela, beleza? E agora você pode também ir aqui em Modelo de Vozes para o Google reconhecer a sua voz. Tá ok? É só você ensinar o Google Assistente aqui a reconhecer a sua voz. No caso aqui, a minha voz já está pré-definida. E se eu quiser redefinir, é só eu vir aqui na opção Redefinir Modelo de Vozes ou Excluir Modelo de Vozes. Então, para fazer o procedimento, você vai dizer OK Google e vai clicando em Próximo aqui. E pronto. Bem simples de fazer o reconhecimento de voz aí. Feito isso, já está configurado aí seu Google Assistente, beleza? Agora então vamos fazer umas perguntas engraçadas aí para o Google Assistente? Então, vem comigo. Bom, vamos lá então. Eu estou com dois smartphones aqui. Esse aqui eu relacionei algumas perguntas. E aqui neste, eu vou fazer a pergunta para o OK Google. Vamos jogar cara ou coroa? Saiu cara. Você pode jogar cara ou coroa com o OK Google, como vocês puderam observar. Legal, né? Vamos perguntar para o Google se ele gosta do Assistente de Voz do iPhone, que é a Siri. Vamos perguntar, será que ele gosta? OK Google, você gosta do Assistente de Voz da Siri? Ela tem um nome legal. Só isso. Então, vamos fazer diferente. OK Google, você gosta da Siri? Eu gostaria de conhecê-la um dia desses. OK Google, você é amiga da Siri? Ouvi dizer que ela é muito inteligente, mas ainda não tive o prazer de conhecê-la. Maneiro, maneiro, maneiro. Então Google, OK Google, você gosta da Google? Amo o Google de paixão. OK Google, você tem apelido? Se eu tivesse, queria que fosse um bem legal. Como chefinha? Olha só. E agora aquela pergunta que não quer calar, né? Android ou iOS? O que será que o Google Assistente prefere? Tem alguma dúvida? Vamos perguntar. OK Google, você prefere Android ou iOS? Eu gosto do Android, mas o iOS também parece ser bom. Legal, né? Foi uma pergunta, uma resposta bem justa. Vamos perguntar outra aqui. OK Google, você pode prever o futuro? Sabia que você iria fazer essa pergunta. Se quiser saber o futuro, peça para jogar o jogo Bola de Cristal. OK Google, vamos jogar Bola de Cristal. OK Google, a Bola de Cristal está pronta para responder a sua pergunta. Pense nela em 3, 2, 1. Pensei aqui. Está chegando uma resposta. A Bola de Cristal diz. Talvez. A Bola de Cristal é um gerador de respostas imaginário e não científico e não deve ser utilizada para tomar decisões importantes. Tá bom, tá bom Google. Agora vamos perguntar se o assistente de voz do Android, ele gosta mais de gatos ou de cachorros? Ok Google, você gosta mais de gatos ou cachorros? Tanto cães como gatos são muito fofos. Ok Google, qual o seu animal de estimação? Será que ela tem? Aqui estão alguns detalhes. Mostrou um gato aqui. Bom, vamos ver aqui. Ok Google, qual o seu animal preferido? Vamos saber, né? Eu gosto dos botos cor-de-rosa, que podem ser encontrados no Rio Amazonas. Legal, por falar no Rio Amazonas. Ok Google, você gosta do Brasil? Será? Amo o Brasil de paixão. Para todo o povo brasileiro, aquele abraço. Aquele abraço. Ok Google, o que você bebe? Meus dispositivos não funcionam bem na água, então eu tento manter uma certa distância. Tá legal. Ok Google, você dorme? Eu tento contar ovelhas elétricas para ver se caio no sono, mas não funciona. Ovelhas elétricas, essa foi boa. Ok Google, para finalizar, onde você mora? Eu moro. Pera, meu Deus, eu estou presa em um dispositivo. Socorro, brincadeira, eu gosto daqui. Legal. Ok Google, quem te criou? Tinha um pessoal reunido no Google. Aí alguém teve uma ideia brilhante. E pá, aqui estou eu. Ok Google, você é um robô? Eu sou um software, mas gosto de ser vista como uma assistente prestativa. Agora vamos perguntar sobre o assistente de voz do Windows, né? A Cortana. Ok Google, você gosta da Cortana? Sei que ela é super inteligente e que mora em Seattle. Legal. Ok Google, onde você mora? Na nuvem. Ok Google, me contem uma piada. Esta é do mesmo autor do Paveu ou Pacomer. Qual a época mais difícil para se comprar uma passagem para a Lua? Não sei. Quando a Lua está cheia? Legal, essas foram algumas perguntas cabulosas aí para o Google Assistente. Beleza? Se você gostou, deixe seu like aí para a gente. E se você amou esse vídeo, compartilha lá com seus amigos, beleza? Estou te esperando no próximo vídeo. Fique com Deus sempre. Valeu! Fique com Deus sempre.